Fala galera, beleza? Fênix aqui na área Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Uma situação aqui dentro da Do simulador de Amplificador Da minha mesinha de som Barra interface de áudio E amarra AG03 Então tá aí galera, ó Som da guitarra direto Na interface, saindo os monitores Aqui ele tá simulando um som clean Um preset clean Beleza? E aqui ó, a gente vai ligar o simulador Muito bacana, muito intuitivo Chegou Deixei aqui o agudo Quarenta por cento O médio em quarenta e cinco O preset em quarenta por cento E o grave Em cinquenta E aí, banho, desciado em sessenta FM Tá E agora eu vou ligar um pedal Depois eu vou mostrar pra vocês aqui Que é o Metal Zone Direto em linha Então vamos lá Eu vou desligar aqui primeiro Ó, vocês estão vendo aqui Vou desligar o botãozinho E vou ligar o Metal Zone Direto em linha na mesa Que esse som horrível Que todo mundo já conhece Mas quando você liga aqui O simulador Olha o som que vem agora Pode baixar um pouquinho Tirando aqui o simulador, né Som de abelha clássico Ligou, muda o time Então tô dando aqui uma dica pra vocês Às vezes tem Não tem um simulador de gabinete Às vezes não tem Um leitor de impulso e responsa e tal Tá aqui, ó Vou mostrar pra galera Tá aí, ó Metal Zone Tá ligado Cabinho vermelho indo direto aqui Na minha interface Yamaha G03 Aí O volume aqui tá em 25%, beleza? Vindo direto aqui pro Pro PC Nesse programinha aqui da Yamaha Da própria mesa A G03 Então tá aí, galera Uma dica aí Espero que tenham gostado Uma forma de utilização aí Desse recurso E tá aí Até o Metal Zone Soa bem aqui Beleza? Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Vou convidar lá Tchau, tchau! Amém.